Olá meus webas espectadores, trazendo mais um vídeo aqui para vocês no canal Vale dos Cartuchos e dessa vez trazemos um jogo aí, o Pipa Combate, tá? Primeira vez que eu estou jogando o jogo, vamos escolher aqui um jogador Tá, ainda não sei como funciona, mas vamos ver aqui como é Nunca joguei, tá? E aqui imagino que estas sejam os modelos de pipas Murcha, Peixinho, Patanga Índia, Tukau, Charuto, Coelho e Neto Vamos aqui na murcha, mais simplesona aqui Serolfininho, linha 10, tá? A lata de óleo só é essa, amor? Foi? Cara, tirar o shopping, esse cara criou esse app aqui, o cara é velho já, hein? Lata de óleo só, eu já enrolei muita linha de pipa nessa lata aqui Pó de ferro, linha 10, só que como eu era pobre, não tinha serol não, era tudo aquelas linhas, simplesinha mesmo No máximo uma linhazinha de nylon Essa aqui, lata de leite ninho ali da esquerda ali, beleza, vamos lá Então vamos aqui Pelo jeito o negócio que é brasileiro Ué, voltou Um, dois, vai Nossa, eu nem prestei atenção ali nas explicações Aqui da linha, entendi Pra cima ele vai dando linha Vai soltando, vai soltando Vamos ver Aí se você vai soltando ele vai caindo, né? Vamos parar um pouco A minha aqui da esquerda tá pelo jeito Vamos dar linha, vamos dar linha Olha, aquela lente Tá alta ali, mano Tá com medo, tadinha E no meio A mão vai tomar sacode Ei, até agora não tô conseguindo pegar muito bem não, vamos lá Vai, cagão Tá com medo, tá correndo com a voz, Maria? Manda, vamos lá Aê, tá com medo, vem pro particular Deixa eu ver se tem que as instruções que eu acabei pulando Todos dentro gritos e tal Para melhor desempenho e configurar a qualidade das grafas Não, puxar, deslize para baixo Desbicar, toque na tela Descarregar, deslize para cima Difícil que é Ah, tá É, tá chocando Não dá linha na pipa, vamos lá Vamos lá Tá maluco, cara Ah, agora tá pegando o jeito aqui, mano Agora tá Opa Vai pegar, vai pegar Acho que agora vai, hein Bora, barriga Bora, barriga Bora, barriga Bora, barriga Bora, barriga Tá com medo, tá correndo com a voz, cara Direto do morro Direto do morro Manda a busca É aquele, ele ficou ali pra baixo Pra gente tirar um racho aqui, não deu? Não deu É aquele que eu sou o morro Carro Tá, e daí, braço de violão Tu não puxa nada Aquele que eu sou Que a gente não sei atento Carlinho, mulher Que é isso? Não dá pra eles, que eles tentarem, vai sempre voar pra ver. E essa puta, essa puta. Êêêê, tá chocando! E agora vai! Tá com medo da linha! Mas é assim, então pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal se estiver aqui pela primeira vez. Vamos ficando por aqui então, até o próximo vídeo, falou! Vai cagão! Vai cagão! Vai cagando! Tá na graça? Obrigada.